Trabalhadores com contas inativas do FGTS já vão começar a sacar o dinheiro. O governo federal espera que sejam injetados na economia do país mais de 30 bilhões de reais. Em meio à crise financeira do país, tem muita gente comemorando a chegada de um dinheiro que não contava tão cedo nas mãos. A partir do dia 10 de março, os trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro já vão poder sacar recursos de contas inativas do FGTS. O governo federal espera movimentar a economia do Brasil com mais de 30 bilhões de reais. Esse FGTS está vinculado a contas inativas de trabalhadores que foram demitidos por justa causa ou que foram dispensados do trabalho por encerramento do seu contrato de trabalho até o dia 31 de dezembro de 2015. Aqueles trabalhadores que se desvincularam da empresa em 2016 não terão esse direito. Quem ainda tem alguma dúvida quanto ao saque desse dinheiro, o consultor financeiro dá algumas dicas. O primeiro passo seria interessante fazer uma consulta no site da Caixa Econômica, caixa.gov.br, porque ali ela vai poder consultar exatamente o valor que ela tem de direito. Ou então, se dirigir a alguma agência da Caixa para se certificar. Lembrando que o calendário do FGTS já foi publicado e a primeira leva vai ser a partir do dia 10 de março. Os trabalhadores vão poder retirar de acordo com esse calendário e a data limite vai ser no dia 31 de setembro de 2017. Passando essa data, o trabalhador perde o direito de fazer esse saque. Receber um dinheiro que você não estava esperando é uma surpresa boa, mas em tempo de crise é preciso planejar como ele vai ser utilizado. Seria interessante o trabalhador fazer uma pergunta para si mesmo sobre como ele deveria utilizar esse recurso da melhor forma. Teve uma pesquisa recente em que mais de 50% dos trabalhadores e das famílias brasileiras estão com dívidas e parte delas inadimplente. Então, seria interessante num primeiro momento, esse trabalhador fazer um levantamento da sua dívida e liquidar as dívidas mais caras. Hoje, no mercado, as dívidas mais caras são com cartão de crédito e cheque especial. Uma boa opção também de utilizar esse recurso é fazendo algum tipo de investimento. Hoje, a rede bancária oferece diversas formas de aplicação. Então, seria muito bom se esse trabalhador pudesse tirar uma parte desse recurso para destinar para alguma aplicação para que ele possa utilizar no futuro. Quem vai sacar recursos das contas inativas do FGTS comemora, mas acredita que esta ação deveria ter acontecido antes, uma vez que o dinheiro pertence ao trabalhador e ficava nas mãos do governo federal, tendo uma rentabilidade que não garantia ganhos reais. O fato de ser um dinheiro que já era de direito do trabalhador, a iniciativa é boa, mas não é uma iniciativa de aplauso, porque o dinheiro é nosso. Então, assim, é uma boa iniciativa, mas já era para ter sido feita há muito tempo. Não é algo para se aplaudir por esse motivo. O Wendel já decidiu. A renda extra que chegou vai ser utilizada em investimentos para garantir o futuro. O que acontece é que eu já fazia pagamento de previdência privada. Então, agora que esse dinheiro que eu nem esperava recebê-lo, agora eu vou usar esse dinheiro para ir para a previdência privada. E aí sim, dentro dos gastos que eu tenho, dentro do dinheiro que eu já economizava, ele vai ficar junto lá. Nesse momento vai ser para a previdência privada, aonde eu acho que ele deveria ser, porque é tipo assim, o próprio trabalhador escolher para onde vai o dinheiro. Então, eu vou colocar o meu aonde era para ele ir, se não fosse obrigatório pagar o fundo de garantia. O governo federal já divulgou a tabela para o pagamento dos recursos das contas inativas. Confira. Quem nasceu em janeiro e fevereiro deve sacar o dinheiro a partir do dia 10 de março. Aqueles que fazem aniversário em março, abril e maio, a partir do 10 de abril. Quem nasceu em junho, julho e agosto, a partir do dia 12 de maio. Aqueles que fazem aniversário nos meses de setembro, outubro e novembro, vão poder retirar o dinheiro a partir do dia 16 de junho. E quem nasceu em dezembro, a partir do dia 14 de julho. O trabalhador precisa ficar atento às datas, porque se não fizer o saque até o dia 31 de julho de 2017, vai perder essa oportunidade. Mais informações, é só acessar o site www.caixa.gov.br.